Fala pessoal, tudo beleza? Agora passando para vocês aqui a dica de como eu edito minhas fotografias no celular utilizando o aplicativo Snapseed. Esse aplicativo é gratuito tanto para iOS quanto para Android, então se você ainda não tem esse aplicativo no celular, ele é um aplicativo bem útil para fotografia com smartphone, baixa lá. Aqui vou estar mostrando para vocês como vocês podem melhorar a parte da fotografia quando a fotografia ficar muito clara ou muito escura e o melhor enquadramento para postagem também, eu vou estar passando essa dica aqui. Primeira coisa, esse aplicativo funciona de você segurar e arrastar para cima ou para baixo para escolher o efeito, então vou colocar em ajustar imagem, estou rodando para cima ou para baixo aqui, essa foto está subsposta, faltando um pouco mais de luz e eu vou dar um brilho a mais e vou aumentar também as sombras, então só essa pequena edição que eu fiz aqui já melhorou minha foto, saí de uma foto subsposta para uma foto mais equilibrada, clico em ok no efeito. Uma coisa que eu gosto bastante desse aplicativo também é a parte de detalhes, ele acaba realçando muitos detalhes na nossa fotografia, então a gente vai em detalhes, tem nitidez e estrutura, eu gosto da estrutura e joga a estrutura um pouquinho para cima aqui, mais 52, é importante que quando a gente quer o efeito a gente arrasta para cima e para baixo e quando a gente quer aumentar esse efeito a gente joga para a direita ou para a esquerda, então coloquei um pouquinho mais estrutura aqui, entre 40 e entre 50, cliquei, finalizei efeito e outra ferramenta que eu utilizo bastante nesse aplicativo é o cortar, onde eu já vou cortar para Instagram, para a gente postar, eu gosto muito de postar, fazer minhas postagens na vertical para a gente conseguir o maior enquadramento da tela no aplicativo, então antes de cortar eu vou também girar, porque eu vou postar dessa maneira, então eu giro minha imagem, finalizo o efeito e vou lá em cortar, cortar, eu uso esse corte 5 por 4, que na verdade eu vou utilizar aqui para inverter esse corte e ficar 4 por 5 e aqui eu finalizo, então aqui eu tenho uma foto comparando com a outra foto bem mais interessante, aqui era uma foto que faltou um pouco de luz e aqui já é uma foto mais equilibrada, pronta para postar, onde eu coloco aqui no exportar, no canto inferior da tela aqui, no lado direito, exporto e sempre salvo como uma cópia, porque eu não quero salvar essa imagem em cima da original, então eu vou lá salvar uma cópia e automaticamente essa imagem já está na minha biblioteca de fotos. Então essa é mais uma dica de como tratar suas fotos utilizando o smartphone. E aí A CIDADE NO BRASIL